Fico feliz em te ver, Frank. Como foi voo, eu soube... Como vai a mama? Você tem visto a mama? É claro que sim, o tempo todo, tá brincando. As crianças vão bem, você devia... Calha a boca! Minha primeira vinda à América, joia depois de três anos, e você vai ficar quieto. Se você me enganar, eu acabo com você no ato, tá me entendendo? Sim. Estou, Frank. Estou, Frank. Fico feliz em te ver. Me fale do Poppy. Ele não é de nada, Frank. Deixa-o comigo, eu posso me carregar dele. Não vai ter problema nenhum. Aquilo nem macho é. Tudo bem, Joey, essa é boa. A população está indignada com a corrupção do governo. O governo ainda está contratando assassinos profissionais para eliminar agentes do FBI.